Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio? Neste vídeo aqui te dar duas informações sobre dois zagueiros que estão na pauta do Tricolor. O primeiro, pra não te enrolar, tá? É Rodrigo Caio. Sim, o jogador de 30 anos, esse São Paulo, Flamengo, está numa lista de possibilidades. Ou melhor, Renato está colocando ele numa lista de possibilidades. Mas tem também IR Mina, este bem mais difícil. Mas que a gente já falou no passado, Pedro Ernesto avançou o sinal, disse que estava certo. Não é bem assim. E por isso que a direção veio a público negar. Mas a partir de agora, eu tirou qual é a chance do Mina desembarcar por aqui. Calma aí, já tirou todos os detalhes antes? Vamos pra KTO. KTO.com não tem aplicativo, é site. Olha só, Grêmio Achipatô. Vai criar aposta, coloca que o Grêmio vence e que vai ter um gol do Diego Costa a qualquer momento. É só em criar aposta, que é ali do lado. Grêmio e gol do Diego Costa. Tá pagando 2.2. Cara, vitória do Grêmio, eu acho que todo mundo vai combinar. Contra o Achipatô tem que acontecer, embora lá atrás não aconteça. A única vez que se enfrentaram na arena, os caras ganharam. Mas enfim, vamos fazer essa combinadinha? É a minha brincadeira, é a minha sugestão. Mas se tu quiser brincar e te divertir, vai agora na KTO, usa meu código JBFILHO para te registrar, ganha um bônus de chegada e automaticamente começa a brincadeira. Tem que ser maior de 18 anos e ter juízo nessa cabeça, sabendo que tem que ser com responsabilidade. Beleza? Gente, olha só. Primeira questão aqui. O Grêmio está atrás de zagueiros, não é novidade para ninguém, né? O nome do Rodrigo Caio está sendo falado agora. E a verdade é, Renato Portaluppi pediu para a direção olhar com cuidado esta situação. O Grêmio não tem o Rodrigo Caio no topo da sua lista como defensores. Porque é um cara que mesmo aos 30 anos, a gente sabe que ele tem sérios problemas no joelho. O joelho do Rodrigo Caio é o seguinte, se tu for olhar em sua consciência, normalmente tu não vai contratar esse jogador. E até por isso ele deu o seu tempo, está analisando propostas, não é um mercado que está tão aberto. Mas o Renato quer. E justamente por um pedido do Renato, eles estão avaliando a possibilidade. Aí tem várias pontas que precisam fechar. Primeiro, o jogador tem que querer aceitar vir para cá, embora, né, diante do cenário, acho que o Grêmio seria um ótimo lugar para ele vir. Tem que acertar um salário. No Flamengo ele ganhava coisa de 650 mil. É óbvio que isso não vai ser pago aqui. Não, 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 não deve o Grêmio apostar nessa questão. Mas assim, como o zagueiro, ninguém vai discutir qual é a qualidade dele, né? Um cara de seleção brasileira, que foi cotado para a Europa, que só não foi para a Europa porque, enfim, futebol não levou, mas ele foi muito bem para o Flamengo. Jogou muitos anos no São Paulo, muitos anos no Flamengo, seleção... Cara, todo mundo sabe qual é o problema do Rodrigo Caio, que é o joelho. O Grêmio está analisando. Agora, tu vai dizer, vai contratar? É uma outra história. Mas quem é o nome falado? Quem é o nome que eles estão cogitando? Sim. Agora, eu não sei. Eu sei que agora vão chover comentários dizendo, olha, por um pastel e uma Coca-Cola, mais uma rapadura de sobremesa, quem sabe dá? Não sei, o cara vai aceitar. Ele ganhava 650 no Flamengo. Tu acha que se o Grêmio chegar, ó, 50 mil e mais uma produtividadezinha, tem negócio? O Bruno Vini lá atrás aceitou para voltar para o futebol brasileiro jogar no Grêmio. Deu até certo, depois ele renovou bem e agora está indo para o Vitória, né? Mas eu não sei se todo mundo vai fazer isso. É isso que tem no Rodrigo Caio. Agora, nome analisado, conversas acontecendo, ponto. Daí, até fechar eu não sei, ele nem precisa de janela, é um cara que está livre no mercado. Em qualquer momento que ele chegar, ele não vai ser inscrito mais na primeira fase da Copa Libertadores, mas vale para a Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Ele não precisa de janela porque ele já está sem contrato desde o dia antes, quando a janela estava aberta. Quem precisa de janela é Mina. E R Mina, Palmeiras, Barcelona, Everton, Fiorentina, está no Cagliari. Esse é o nome que, há alguns dias, Pedro Ernesto de Nardim bateu no sala de redação dizendo assim, ó, o Grêmio está contratando Mina, está fechado, ele chega na metade do ano, está tudo certo. A diretoria de cara disse assim, não tem menor cabimento, não é verdade, ele não está fechado. Mas, aí que está o detalhe. Quando o Grêmio diz, não tem o menor chance, porque não tem o menor fundamento a notícia, foi mais ou menos esse o termo, é... por quê? Porque não está fechado. Agora, tu vai apertar, ah, mas o Grêmio quer? O Grêmio quer. E aí, a novidade. Mina está só com 29 anos, seu contrato no Cagliari é curto, somente até metade do ano, ele vai, entre aspas, poder ficar livre. O Inter deu uma olhada nele porque está todo mundo vendo, opa, tem uma oportunidade lá na Europa. Basicamente, a situação é a seguinte, o Mina tem vínculo com o Cagliari até o final da temporada europeia. Ali, na metade do ano, o time italiano vai poder dizer o seguinte, olha, eu gostei de ti, ele está de titular ali, quero permanecer, vamos renovar, vamos ficar juntos mais uma temporada. E se o clube exercer a cláusula de renovação, não há muito o que fazer, ele permanece mais um ano jogando por lá. Só que se ele for liberado, ou conseguir uma liberação, ele fica livre do mercado, diz, ó, vamos supor, ele chega lá e diz, cara, meu, eu não vou querer ficar, não curti aqui, quero ir embora. Ou eles dizem, ô Mina, tu não jogou tão bem assim como eu esperava, pode seguir tua vida, segue a tua carreira. Na metade do ano, ele está liberado. E a partir daí, o Grêmio se coloca como interessado. Tenho que te falar que, primeiro, tem que acontecer essa liberação. Segundo, um acordo com o jogador. O Mina é um cara que hoje, um site especializado em salários italianos, colocou que é 1 milhão e meio de euros líquidos de impostos. Cara, soma e divide dá 600, 700 mil, entre 600 e 700 mil na conta dele todos os meses. Se tu colocar aí mais impostos e tudo mais, dá coisa de milhão. É um zagueiro de milhão de reais. Mas, pô, é o Mina, ele resolve a minha parada. Beleza, eu também concordo contigo, tá? Mas, assim, esta é a situação, teria que acontecer. Então, preste atenção. O Grêmio quer o Rodrigo Caio, na verdade, o Renato quer o Rodrigo Caio, quer que se analise a situação, estão vendo se é possível. E o nome do Mina é um nome pra metade do ano, primeiro. Tem que acontecer a liberação e depois o acerto com o jogador. Por isso, não dá pra contar com o Mina. O Mina seria, assim, aquela cereja no bolo do zagueiro diferente que viria. E aí, o Grêmio poderia reforçar o seu elenco com esse jogador. Mas não tem nenhuma situação concreta dizendo, olha, vai ter como, vai dar. Por isso, o Grêmio vai primeiro olhar um outro zagueiro do mercado, pode ser o Rodrigo Caio ou outro, pra ter, pra garantir. E aí, se for o caso, aí sim, vem, ó. Tá, deu certo, Mina? Beleza, o problema é, se tu não contrata ninguém agora e fica esperando o Mina, pode chegar na metade do ano, ele renova por lá, fica sem ele e sem outro defensor. É um joguinho de xadrez, de quebra-cabeças que a direção tá tentando montar. Beleza? Mas são esses os dois nomes de zagueiros que estão na lista. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos. Tchau, tchau.